É uma velocidade louca, acho que ainda não chegámos perto, porque lá está, temos tanta área, e pronto, eu estou um bocadinho mais exposto a esta área, portanto, e todos os dias vejo coisas novas e tento perceber um pouco de cara, até para ser melhor profissional, mas há efetivamente esse fosso, porque de repente nós também temos aqui o passar de conhecimento de uma forma que causa esse fosso, ou seja, o que é que eu quero dizer? É, nunca se calhar ninguém ouviu falar, por exemplo, de machine learning, e de repente já toda a gente acha que temos tudo para utilizar e ninguém sabe como, um punhado de gente sabe utilizar a inteligência artificial e fazer modelos cognitivos e etc, e outras pessoas nem fazem ideia do que é que se está a falar e pensam que é bruxaria, entre aspas, e portanto há esse fosso, porque às vezes as coisas aparecem sobre uma camada onde estão a ser trabalhada durante muitos anos, e portanto há pouca gente a acompanhar, e de repente quase quando saem para o mercado, ou para as pessoas, ou dizer estamos aqui, quem já quer ir atrás ainda tem que correr aquilo que toda a gente, ou as pessoas que tiveram a desenvolver a tecnologia correram, e portanto causa muitos esforços, e estamos a falar na área da biomedicina, estamos a falar, estamos a falar na área de realidade aumentada, estamos a falar inteligência artificial que hoje em dia, toda a gente diz, temos aqui modelos, analisamos, temos aqui uma inteligência artificial, inteligência artificial faz tudo, mas na verdade temos aqui 20, 30 anos de pesquisa e de trabalho em cima de muita coisa para ter hoje em dia uma sofia a falar no Web Summit, e portanto hoje em dia, as pessoas há 3, 4 anos viram isso no Web Summit e toda a gente ficou maravilhada, mas há décadas de trabalho sobre isso, não é? É como os carros autónomos da Tesla, não é? Portanto, aquilo não foi de um momento para o outro que a tecnologia possibilitou, já havia muitos estudos e muita coisa para trás. Portanto, é muito difícil, seja para nós que estamos aqui nesta área, no meu caso mais de inovação e front-end, tentar acompanhar a evolução de ferramentas, de tecnologias, de linguagens que vão sendo lançadas, quanto mais quando abrimos o campo para tudo o que fazemos no mundo, o foço é claramente muito grande, por isso é que acabamos por ter também um mercado que à nossa escala também precisa de muitas pessoas, nas áreas das tecnologias de informação, não é? E já é um mercado que não é muito grande, é um mercado, digamos, pequeno em Portugal, mas é cada vez mais preciso, e é uma das áreas em que continua a haver muito requisito de profissionais, porque é porque continuam a surgir tecnologias novas, ideias novas, queremos acompanhar, e para acompanhar temos que conseguir correr atrás e fazer esse percurso, e eu acho que esse esforço é ainda grande. E nós em algumas áreas conseguimos correr atrás, noutras também derivado à escala e ao investimento que temos também em tecnologia em Portugal, devemos ficar um bocadinho mais para trás. Obrigado. 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 Obrigado.